Caraca, Bruno, foi você que pulou? Eu sabia que era o meu irmão! Sabia, sabia! Eu tirei um monte de fotos. E que diferença faz se era o Bruno ou o Angelo? Na foto só vai dar pra ver o pontinho preto mesmo. A diferença é que eu sei que aquele pontinho preto é o meu irmão! Ah, não, Juju, não. Tá bom. Não vem. Boa garotada. Dez menos. Aí, Bruno! Tu nem imagina quem tá aí, mané. Quem tá aí? A mamãe. Ah, não. Minha mãe, não. Olha, Bruno, vai ver a mamãezinha agora, é? Depois, Beto. Primeiro eu tenho que procurar a Alice, cara. Tu tá preocupadão com ela, hein? Profissionalmente, Beto. Ela é minha sócia. Esqueceu? É. Então, você faz o seguinte. Você cuida do coração da dona Dulce e da Alice cuido eu. Profissionalmente, é claro. Como é que você vai com tanta pressa, menina? O que é isso, Adriano? Dá licença. Peraí. O que é? Vai ficar fazendo jogo duro agora? Eu não tô fazendo jogo duro. Ah, o que que é? Então tá fazendo charminho. Vai fingir que não tá afim. Adriano, para de ser cafajeste. Me dá licença. O que que fazeste? O quê? O que foi? Você me fez desviar o paraquedas até aqui à toa, então? É isso? Peraí. Você desviou o paraquedas de propósito? Foi isso? Ué, claro. Pra gente ficar à vontade, curtindo o visual, só nós dois aqui nesse lugar maravilhoso. Qual o problema? Olha só, Adriano. Eu acho que você entrou numa roubada. Porque eu não tô nem um pouco interessado em você. Ah, não? Não. Então pra que aquele clima todo, o tempo todo assim, sem motivo? Que clima, cara? Acho que você viajou nessa. Ah, eu já entendi. Então foi tudo isso pra fazer ciúmes naquele garotão lá no Bruno, não é isso? Ciúmes? Eu preciso fazer ciúmes? O que que você tá querendo? Bom, nesse momento agora eu tô querendo que você me dê uma força pra carregar esse equipamento. O que que você acha? Olha só como é levinho. Leva aí, vai. Que isso? Eu não vou carregar nada. É muita folga, né? Ainda jogaram chão aí. O avião do Bruno já tá aterrizando, graças a Deus. Oi, mãe. Oi, filho. Bruno, você não tinha que estar naquele avião? Tinha. Mas ele ainda não desceu, filho? Pois é, mãe. É que eu desci primeiro. Bruno, vai me dizer que você... Paraquedas. Solta aí. Parece que a sua parceira de salto duplo não gostou muito da experiência. Eu acho que ela adorou, viu? É, não é exatamente isso que ela anda espalhando por aí, não. Olha, o que aconteceu foi só um mal entendido entre eu e Alice. Eu depois vou conversar com ela, vai ficar tudo certo, pode ficar tranquilo. Meu querido, pra que ficar dando trela pra uma pessoa completamente neurótica? Neurótica? É. Digamos que ela teve uns probleminhas no passado e nunca conseguiu superar. Engraçado. Não parece, sabia? Não parece? Mas é, pode acreditar em mim. Vou deixar a Alice pra lá. Não é aquela chata? Sabia que eu estou louca pra saltar de paraquedas? Ai, meu filho, o que aconteceu? Você desmaiou, mãe. Eu desmaiei? Mas por que mesmo? Porque o Bruno saltou de paraquedas, Dulce. Ai, não me fala isso. Não me lembra que senão eu vou desmaiar de novo. Não. Pelo amor de Deus, dá um tempo, né? Vou procurar a Alice. Vem cá, velho. Alice! Ele vai procurar a Alice. Calma, 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 calma. E aí, irmão? É eu, hein? Grande Beto. E aí, Rui. Tudo bom? O que você tá fazendo aqui, cara? Eu tava afim de ver os Anjos Azuis, mas eu acho que eu cheguei atrasado, né? Bastante. Foi todo mundo embora. É. Vem cá, você viu a Flávia por aí? Ela tava lá conversando com o Adriano, cara. Adriano? É, o instrutor do paraquedismo. Você sabe onde eles estão? Claro. Acho que eles foram pra lá, Rui. Pra lá? Ah. Bom te ver, hein? Entendeu? É só alegria. Não tem perigo nenhum, viu? Ih, se eu sentir assim, muito medo. Bom, se você sentir muito medo, aí eu te aperto mais um pouquinho e você vai ficar calminha, grudadinha em mim. Ah, é? E dá pra ficar mais grudada que isso? É. É. Mas afinal de contas, o que que tá acontecendo aqui, hein? Rui? Rui, meu amor. O que que você tá fazendo aqui? Eu perguntei primeiro, Flávia. O que que a senhora tava fazendo com esse sujeito aí? Esqueci de te apresentar. Adriano, vem cá. Esse aqui é o Adriano Valente, meu instrutor campeão sul-americano de paraquedismo, campeão brasileiro... Não interessa os títulos dele. Eu quero saber o que que vocês dois estavam fazendo aqui. Ué? Você não viu? Vi e não gostei. Hum, porque é um bobinho e não saca nada. O Adriano tava me dando umas instruções de como fazer um saldo duplo. Vambora, Flávia. Mas, Marvinho, eu quero muito soltar de paraquedas. Nossa! Escuta aqui. É possível fazer um salto triplo? Triplo? É. Triplo são três. Você, eu e ela. Não, não. De três não dá, não. Não tem gente. Não tô nada feito. Vambora, Flávia. Vai, vai.